Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Meu, 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 meu. Ah, que sonhinho bom. Um carnelinho, dois carnelinhos. Ah, três carnelinhos. Ah, meus bichinhos fofos, fiquem aí, tá? Eu já volto. O que que será que a mamãe apontou pra mim de café da manhã? Eu vou lá ver. Ariel. Oi, mamãe. Espera um pouquinho, que a mamãe tem que cuidar de você primeiro. Ah, então tá bom. Olha, senta aqui pra você poder trocar a roupinha, Ariel. Tá bom, mamãe. Eu vou colocar hoje na minha princesinha Ariel esse vestidinho aqui, amarelo e lilás. Vai combinar muito com o ruizinho do cabelo dela. Ela vai ficar linda e ela não para de falar. Esse lacinho roxo que é muito fofinho. E vou colocar essa sapatilha preta que tem lacinhos. Ela vai ficar bem bonitinha. Vem cá, Ariel. Vamos tirar esse pijaminha. Pra gente colocar a roupinha. Ah, você quer ficar em pé? Tá bom. Pera aí. Deixa a mamãe te colocar em pé. Vamos tirar a roupinha. Tô vendo você dançar. Ela tá aqui com os peizinhos dançando. Olha esses peizinhos, crianças. Ela fica dançando. Ela adora dançar. Mas deixa a mamãezinha terminar de te vestir, Ariel. Vamos fechar aqui o vestidinho. Pra você ficar bem bonitinha pra passar o dia com as suas irmãs, Ariel. Tá bom, mamãe. Senta aqui. Pronto. Ah, mamãe sabe que você é uma menina grande. Vamos colocar agora o sapatinho nela. Se ela ficar quietinha, né? Porque ela adora dançar. Daqui a pouco ela começa a balançar esses peizinhos. Sim, depois, depois. Vamos colocar aqui. Sapatinho. Colar aqui essa sapatilha linda e fofa nela. Vamos pro segundo pezinho. I love you, mamãe. Mamãe sabe que você é uma mamãe. Mas pera aí, Ariel. Deixa a mamãe colocar aqui o sapatinho direitinho no seu... Opa! Opa! Ela fez um punzinho, crianças. Ficou bem bonitinha. Olha só os sapatinhos dela, gente. Que gracinha. Vamos pentear esses cabelinhos. Esses cabelinhos ruivos. Tão lindo. Pentear essa franjinha também. Pra mamãe colocar o seu lacinho. Olha quanta cabeleira que essa criança tem, gente. Desencosta aqui, Ariel. Pra mamãe tirar seu cabelinho daqui. Eu amo, mamãe. Ah, obrigada. A mamãe também ama você. E pentear essa cabeleira toda que a Ariel tem. Bora ter. Daqui a pouco a mamãe te dá água. E a Ariel gosta de pentear o cabelo. Ela não se importa. Não é igual a Lilo que brigou com a escova. Pentear meu cabelo, mamãe. Vamos colocar o lacinho. Ah, ficou lindo, Ariel. Deixa a mamãe passar um pouquinho secador nesse cabelo. Pra ficar um pouquinho melhor. Pronto. Agora vamos escovar os dentinhos, Ariel. Vamos brincar. Não, nada de brincar agora. Vamos escovar os dentinhos. Faz, hein. Ih, tá ficando sem bafinho. O neném sem bafinho. Ah, mas esse meu neném adora cantar, hein. Pronto. Chega de cantoria. E vamos escovar esses dentinhos direitinho. Meu Deus. Mais outro cozinho. Vamos lá pro cozinho agora. Que a mamãe vai fazer seu papazinho. Seu café da manhã. Tô vendo você dançar. Olha que coisa fofa, gente. Vamos com a mamãe, vamos. Vamos dançando, então. Ariel, deixa a mamãe cortar as frutinhas pra você. Olha, você vai comer a melanciazinha. Opa, o moranguinho caindo aqui, Ariel. Chega pra lá a melancia. Vou partir o moranguinho pra você. E você come todas as frutinhas. Dá aqui pra mamãe. O cupcake vai ser de sobremesa. Tá bom, mamãe, então vamos lá. Toma aqui seu moranguinho. Hum, tá muito doxinho, mamãe. Hum, agora um pedacinho de melancia. Hum, mamãe, tira o caloço pra mim. Vou tirar. Pronto, já tirei. Hum, todo melancia geladinho, né mamãe? É, sim, é geladinho. Mais o moranguinho. Hum, mamãe, que luxuco. Ah, tá aqui, ó. Mamãe esqueceu do seu suco. Vamos lá, bebe o suquinho. Vamos lá, bebe devagarzinho, tá bom? Tá bom pra não engasgar, né? É, sim, pra não engasgar. Hum, olha aí, Ariel, tá derramando. Não, mamãe, dá mais pra mim. Muito bom, mamãe. Agora eu posso comer o cupcake? Hum, Ariel, tá bom. E viu a minha mamãe é boadinha. Toma seu cupcake. Hum, hum, hum. Meu cafezinho da manhã tava muito bom. Mas eu sinto que eu tenho que correr pro piniquinho. Ela quer ir ao piniquinho. Mamãe sabe? Claro, vou te colocar no piniquinho. Vamos lá, minha linda, você já tá no piniquinho. O que que você quer fazer? Mamãe sabe? Você já tá no piniquinho. Já fez seu pipizinho, né? Então tá bom. Agora que você já tomou seu cafezinho da manhã, Ariel, já fez seu xixizinho, trocou de roupa, já pode brincar com as suas irmãezinhas. Tá bom, mamãe, eu vou lá brincar com elas, hein? Vai sim. Ei, amiguinho, você tá do outro lado. Você já curtiu o nosso vídeo? Ah, por que que não curtiu? Você não me achou fofa? Por favor, curte se você me achou fofa. Um beijo, amiguinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Um canelinho, dois canelinhos, três canelinhos. Jujuba, vamos acordar, Jujuba. Hum, 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 hum. Oh, minha Jujubinha, vamos acordar, Jujuba. Já tá na hora de levantar, olha, já está sol, Jujuba. Vira. Ah, meu amor de Deus, já tá sol, mamãe? Tá sim, Jujuba, tá na hora de você acordar. Pra que acordar, mamãe? Pra brincar com as suas irmãs, Jujuba. Ah, se é pra brincar, eu até que topo. Vamos lá, tchau, tchau. Ah, minha Jujuba bagunceira. Vamos levantar, minha Jujuba. Pulando. Não, não tá na hora de pular. Tá na hora de levantar, Jujuba. Vamos levantar. Parar com essa preguicinha. Pentear esse cabelinho. Que olha como tá bagunçado, Jujuba, esse cabelinho. Tchau. Nada de tchau, tchau, Jujuba. Vamos pentear esse cabelinho, levantar. Isso, vamos. Vem com a mamãe. Vamos se arrumar, Jujuba. Já tá na hora de você levantar, minha Jujuba. Ah, essa minha Jujuba adora uma bagunça. Jujuba, olha seu cabelinho, Jujuba. Mas o que que tem, mamãe? Tá muito bagunçado, olha aqui, ó. Você tava mimindo. Você tem que levantar, se arrumar pra brincar com suas irmãs. Isso, Jujuba. Fica com o bracinho levantado pra mamãe colocar o seu vestidinho. Tá bom, mamãe. Eu fico quietinha. E eu vou brincar com as minhas irmãs? Vai sim, Jujuba. E suas irmãs já estão arrumadas. Todo mundo já levantou. Só eu que tava mimindo ainda, mamãe. Isso, Jujuba. Só você que tava mimindo ainda. Olha só esse cabelo, Jujuba. Hum, deixa eu ver um sapatinho super fofo pra Jujuba. Ah, eu acho que vai combinar essas botinhas aqui. Olha que fofinhas que elas são. E vai ficar bem bonitinha com o vestidinho que a Jujuba está. Dá o pezinho aqui pra mamãe, Jujuba. Tá bom, mamãe. Temos meu pezinho. Ai, essa botinha é tão confortável, mamãe. Você acha, Jujuba? Eu acho, mamãe. Eu adoro essa botinha. Ah, que bom então. Porque a mamãe vai colocar ela hoje em você. Hoje não tá muito calor e nem muito frio. Tá mais ou menos, né, Jujuba? Tá sim, mamãe. Tá mais ou menos. Ficou linda. Vamos pentear o cabelinho, Ju. Tá bom, mamãe. Ai, eu gosto de ficar bonita de pentear o cabelo. Isso. Tem que pentear o cabelo todo dia, Jujuba. Pro cabelinho não ficar tão molado. Eu sei, mamãe. Mas a minha irmã Lilo nem gosta de pentear cabelo, né? É verdade, Jujuba. A Lilo não gosta de pentear o cabelo. Mas ainda bem que você gosta, né, Jujuba? Eu gosto, mamãe. Porque eu gosto de ficar bonitinha, arrumadinha pra brincar com as minhas irmãs. Isso mesmo, Jujuba. Tem que ficar bem bonitinha e arrumadinha pra brincar com as irmãs. O que será que eu vou colocar no cabelinho da Jujuba? Primeiro eu tenho que amarrar ele. Ah, já sei. Vou colocar esse aqui pra deixar ele amarradinho. Porque a Jujuba tem muito cabelinho. E um assinho bem fofo pra Jujuba. Deixa eu ver. Não, acho que esse não. Deixa eu ver o que temos aqui. Ai, que fofura! Love Surprise! Vou colocar esse aqui na Jujuba. Vem, Jujuba. Deixa a mamãe terminar de pentear seu cabelinho. É caro, mamãe. Eu desço. Ai, eu gosto tanto de pentear cabelinho que eu me sinto tão bonita, mamãe. É, se pentear o cabelo, você fica limpinha e bonita. Porque tem que pentear o cabelo todo dia, Jujuba. Eu sei, mamãe. Deixa você pentear todo dia, né? Por isso que meu cabelo nem tá duro, né? É. Seu cabelo nem tá muito tecido. Porque a mamãe penteia ele todo dia. Porque você é muito boazinha. E isso é boazinha, né? Tem aqui um lacinho. Mas a mamãe vai colocar esse lacinho aqui, ó. Que é muito fofo. Que é da LOL Surpresa. Olha só. Que fofinho que é esse lacinho. Deixa a mamãe colocar. Deixa, mamãe. Ai, a minha Jujuba ficou muito linda. Mamãe vai pegar o seu suquinho, Jujuba. Tá bom, mamãe. Eu quero beber chuco. Isso. E depois você vai brincar com suas irmãs. Mas deixa a mamãe ajeitar a franjinha. Isso. Ajeita, mamãe. Pronto. Toma, Jujuba. Seu suquinho. Ai, é de cerejinha, mamãe. É sim, Jujuba. É de cerejinha. Bebe. Chuquinho de cerejinha. Eu adoro, mamãe. É muito gostoso mesmo, né, Jujuba. É, moça. Delícia. Vem, Jujuba. Bebe o seu suquinho. Deixa de fazer bagunça, Ju. Bebe tudo, Ju. Não tá na hora de pular, minha Jujuba. Olha aqui pra mamãe. Vamos beber o suquinho. Mais rápido. Não, Jujuba. Nada de mais rápido. Bebe o seu suquinho. Tá muito bom, né, Jujuba. Pronto. Tá bom, Jujuba. Você quer ir brincar com suas irmãs, não é isso? É isso, Xuxi, mamãe. Tá bom, vai deixar. Tchau, Jujuba. Ela agora vai brincar com as irmãzinhas dela, né, Ju? E essa foi a rotina da manhã da minha princesa Jujuba. Ai, Jujuba, você vai se machucar aí, Jujuba. Vem pra cá, Jujuba. Tchau, amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo.